Baixadores Eu tô tão ansioso por causa desse tênis Que eu vou gravar o unboxing 10 para 1 da manhã Acabei de chegar do trabalho E eu tô curtindo fazer esses vlogs Quando eu pego um tênis que é mais especial assim Eu comprei ele na pré-venda no dia 7 de julho Tava vendo isso hoje Hoje é dia 17 de novembro Eu tô finalmente tendo esse tênis em mãos Então é muita espera Eu tô realmente ansioso Eu com expectativa alta Já quase desisti dessa compra mais de uma vez Falando bem a verdade Aconteceram várias coisas que eu vou tá explicando pra vocês Mas agora eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores A gravação do unboxing O unboxing do vlog é assim Bebendo whisky 1 da manhã Tirando essa porra desse vlog O que tá aqui Eu imagino como é que é um impacto grande nos vídeos Assim como quando eu comprei O Scorpion e esse LED Cara, isso aqui é muito delineiro, velho Eu comprei da China e chegou tipo em 12 dias Da China pra cá E chegou aqui em casa Aí o que eu comprei porque Foi chapia Ó, a princípio veio a lâmpada mesmo Que eu comprei Ficou amassado Isso aqui foi uma dica da assessora do canal Doideira Doideira, fiada, né? Parece que foi uma bolha ali Irada Ih, ficou maneiro a imagem aqui, hein? Olha ele ali Porra, maneiraça Não é a primeira vez que eu uso informações deles Porque eu acompanho muito Essa página aqui Skatesnicker Instagram sensacional Pra quem gosta dos tênis ou disco Fica atento nos posts Porque tipo Não é simplesmente foto de tênis maneiro É um bagulho muito completo Coloca várias informações Por exemplo, dos tênis Detalhes do tênis A nota que ele dá Vou deixar o link da página dele aqui também Presente Pra vocês Bora Eu não sou nem muito de ficar gravando assim de madrugada Mas Eu realmente tava ansioso Com esse tênis O que eu esperava De lance de tipo de acabamento Realmente aconteceu E até por isso não me aborreciu Que eu sei que a Kicks Não é um primor de acabamento de tênis Até falei isso no review Acho que umas 4 ou 5 vezes Até eu acho um pouco decepcionante Porque a Kicks Corre E desenvolve o tênis E houve feedback e tal E que é uma parada muito maneira Muito certeira Mas Quem do time da Kicks Tá usando esse tênis na rua? Que tipo de Vídeos fizeram pra promover esse tênis? Será que não passa pela cabeça deles? Criar um conteúdo Legal Dar uns 6 pares desse tênis aí No pé da garrapaziada Pra manobrar Pra ir pra rua Pra fazer o bagulho do skateboard mesmo Não passa na cabeça deles? Uma doideira, mano Eu gosto muito de audiovisual E acho muito Atrelado Acho que isso anda totalmente em conjunto com o skate Não só por estar promovendo produtos Que também, né O skate em si Se você parar pra analisar 90% é marketing Mesmo que esteja ali O skate raiz e tal Você vê uma video parte É Thiago Lemos Fiz uma video parte sensacional ano passado Pela New Balance Pra promover o promovador dele Então não é simplesmente Ah, esse é o Thiago Lemos Ele anda de skate E a New Balance Tá apoiando ele E eles são muito legais Tem o propósito de promover o tênis Tá promovendo o tênis Com um skate sensacional do Thiago Lemos Quando teve o Kayliz Oldia Machba Life Que inclusive vai dropar hoje Vai dropar hoje aqui no Brasil finalmente O que que eles fizeram? O rapaziada do Sabotage saiu lá da Filadélfia Que foi pra Barcelona Fez um evento maneiro E gravou pra fazer um video Conteúdo Então você tá criando Várias formas de promover o seu produto Só que sendo skateboard E eu não sei porque que a Kicks não faz isso É isso rapaziada Agora corta pra sessão de skate Ele está aqui Olha, olha Erra aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Continua, continua Continua, continua Muito feio, viagem Cara Eu gostei Parece que eu pulei uma escada de 30 degraus Nossa, vai sair no copo Caralho, ainda mora a maior fome Também Caralho, papo errato Chauvinho, chauvinho, tá vendo? Pra gente ir embora Se eu acertar o chauvinho Em 10 tentativas, eu compro uma pizza Que isso Pronto é tu querido 10 tentativas, falta um outro Acho que esse aqui é mais Olha Olha Caralho Já vale Nem precisa mandar Vocês que estão acompanhando esses vlogs Essas paradas agora com bastidores Deve estar tendo uma noção de como é corrido Como tudo é muito acelerado Tem que estar muito no timing certo São 11 e meia da noite Acabei de chegar do trabalho Eu vou gravar a chamada do sorteio da galera Que agora que você está assistindo isso Já rolou o sorteio, já rolou tudo Vou gravar essa chamada, vou acabar de editar o vídeo dessa quinta Que é o 10 coisas que você não sabia sobre o Josh Kelly Cara, a gente está indo pra 2022 Quero agradecer a vocês porque a gente conseguiu chegar a 2000 E a gente conseguiu bater a meta dos 2 de 500 E agora está decolando pra mais, mano Já tenho que pensar agora nos objetivos de 2022 Mas antes vamos respirar Deixar tudo de dezembro certinho Pra gente concluir legal esse ano Tem muito plano bom, plano que vem mesmo Mas eu vou divulgando pra vocês aos poucos Lógico Que a galera que acompanha os vídeos Sempre fica a par das paradas É rapaziada Finalizei minha mudança agora Peguei esse apesinho aqui pra ficar no final do ano Porque é bem mais perto do meu trabalho E essa caixinha amarela aqui É o unboxing Que a DS me mandou Tem algumas surpresas aqui Esse vídeo aqui, do unboxing Vai sair antes desse vlog Mas se você não viu Vai estar aqui no card Com expectativa alta, inclusive Que é basicamente um presente de Natal aqui DS fortaleceu muito mais uma vez Inclusive, rapaziada Use o cupom ZUMBI10 Você vai ter 10% de desconto em todas as peças No site da DSKateShop Eu não falo no site inteiro Mini unboxing no meio desse vlog Que é falando do contest, né? Esse tênis aqui da Puma Eu já estou de olho há um tempão X-Ray Game BDP Não sei porque a Puma faz tanta variação Assim das coisas X-Ray Tudo pretão Ele tem essa pegada Meio anos 90 Levinho Vejo sendo o termo mais bruto Mais robusto Isso aqui dele é tudo feito Escuro sintético também Escuro sintético também Escuro sintético ruim Mexe Fora que o Black é prático pra sair Pra trabalhar Já que eu estou no pique de unboxing Presente de Natal que eu criei pra mim Vermindadinhas da Rai Vai ficar dito que eu gosto Vermindadinhas da grandona E olha que eu não sou nem de verindadinhas Desse estilo aqui Isso foi uma garraça Lembro até as verindas que o Yuri Fakini lança Agora vou embalar aqui o tênis da sorteada Patrícia Felp Tênis da Freedom Fog O Flick Esse tênis é muito rolado Cheguei até mais cedo que pra Inverco Que eu errei A DS Kate Shop deixou a gente forte aqui de adesivo Vou botar uns adesivos pra ela também Tá representando É isso rapaziada Tô me acompanhando mais um mixtape aqui Primeiro vídeo de 2022 inclusive E tá sendo um mixtape mais longo Porque, pô, eu quis mostrar ali O finalzinho de novembro Minha primeira sessão com Contest Esse apartamento que eu peguei pro final do ano E resolvi esticar mais um meizinho aqui Pra ver como é que fica Esse início de ano Eu quero focar muito mais em conteúdo de skate Eu quero, porra, gravar mais vídeo com a rapaziada Eu quero pegar mais manobra Eu quero estar trazendo vocês pra ver isso tudo Vocês que assistem esse quadro aqui Vão estar comprando todos os bastidores de tudo Eu fiquei meio bolado também Com uma parada recente, né? Que foi o unboxing desse tênis aqui A DS, porra, me deu uma moral absurda Eu nem esperava, nem imaginava Que ia rolar tudo aquilo que eles mandaram pra mim E acabou que eu tava doente Já tava no meu apartamento Que eu não tenho nada de imobília Não deu pra eu ter aquela produção que eu queria Tanto pra iluminação quanto pra cenário Até, porra, foi mal o DS Vocês tiraram onda e tal Mas eu dei o meu melhor Sendo que não é o padrão dos vídeos Que tá todo mundo acostumado Enquanto esse tênis estiver bom Eu vou acabando com ele na lista Eu acho que vai durar bastante Vamos ver aí como é que vai ser, né? Se você não viu o unboxing Eu vou deixar aqui no card O cenário não é o meu melhor cenário Mas o conteúdo é o padrão de sempre Tô dando análise completa do tênis Falando de material, falando de tudo dele Muito obrigado ao DS Skate Shop pela Samoralzona Toda semana, quinta-feira, seis da tarde Vai ter vídeo novo Vai ter vídeo de skate Eu não quero que o canal fique repetitivo Toda semana falando de tênis, 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 tênis Que eu acho que vai ficar muito chato de assistir Tanto é também que agora eu tô com o Instagram Que eu tô vendendo parte da minha coleção Tem muito tênis que nem usei Ou que eu usei duas, três vezes E vai estar lá disponível Tá no precinho A ZB Sneaker Store Arroba tá aqui na tela Link tá na descrição E eu vou colocar mais coisa, tá? Vou fazer uns updates lá Porque quero dar uma diminuída legal na minha coleção E depois a gente vai trocar essa ideia melhor Num dos próximos mixtapes Galera, muito obrigado por assistir Compareçam nos vídeos de skate Feliz 2022, troca! Tamo junto!